Mais uma super dica do Shop2 para você decorar a sua casa fazendo economia, e o que é melhor, com extremo bom gosto, aqui na Andes Puma Móveis, na Timote Penteado. Móveis para a sua casa inteira, olha só, conjunto estofado, tá num preço incrível aqui, tem promoção e tem preço bom também, olha só. Estofado super lindo, retrátil, apenas 10 de R$199,00, só isso mesmo? 10 de R$199,00. Ah, mas eu queria um home theater também para combinar com esse sofá, tem aqui, quero um preço bom, aqui também tem, olha só, home theater lindo, maravilhoso, por apenas 10 de R$199,00, ah, mas minha sala de jantar está precisando de uma mesa nova, e aqui você vai encontrar a sua mesa nova, olha só que bacana, mesa de seis lugares, linda, maravilhosa, apenas 10 de R$249,00, é isso mesmo? 10 de R$249,00, nada mais por isso. O endereço, Timoteo Penteado, número 4637, pode ligar também 2455-6460, o nome é Andes Puma Móveis, esperando você, vem que é show. E aí